Como dizer se não em inglês? E aí, como é que é? What's up, learners? Júnior Silveira aqui mais uma vez, o Mensageiro da Brilhagem. Hoje eu vou te explicar como é que se diz se não em inglês, beleza? Mas antes disso, inscreva-se neste canal, ativa o belzinho para você receber os próximos vídeos, deixa um like também para a gente, para todo mundo aqui ficar feliz e não se esquece de me seguir em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, que eu estou muito ativo lá, me segue no Instagram, os links estão aqui embaixo na descrição. Feito todo esse merchan, agora sim, se não em inglês, se diz if not, if not. Eu vou te dar aqui alguns exemplos, pega aí o papel e a caneta, anota, porque depois eu vou te fazer umas perguntas, ó, check it out. I'll talk to you tomorrow, if not earlier, at the party. Olha a frase aí como é que fica, é algo como, eu vou falar com você amanhã, se não, se eu não falar, se não, mais cedo, na festa. I'll talk to you tomorrow, if not earlier, at the party. Ó, analisa aí, acha o se não, veja se faz sentido. Se não, se eu não falar com você, se não, na festa. Na festa eu falo, se eu não falo amanhã, na festa eu falo. Pegou a ideia? Tem mais um exemplo aqui, ó. They wouldn't have done this job, if not for you. É algo como, eles não teriam feito esse trabalho, se não fosse, se não, por você. Se não fosse você, se você não estivesse lá. É algo nesse sentido. Ó, analisa a frase, veja aí o if not, certo? Se não, se não fosse, beleza? Então é bem simples. If not, se não. Esse vídeo aqui está sendo feito porque muitos de vocês pediram na semana passada, nos comentários, nas minhas redes sociais, que eu fizesse, que eu trouxesse o se não, já que eu fiz um vídeo falando se sim, e aí está se não, if not. Agora eu quero ver, hein? It's homework time. Hora da lição de casa. Quero pedir para que vocês coloquem aqui nos comentários uma frase com o if not. Um exemplo de vocês. Vou passar lendo uma por uma, corrigindo, dando corações, né, double taps, coração para todo que é lado aí, corrigindo e ajudando vocês, combinado? É um vídeo rápido, né, de quarentena. Estou aqui no meu quarto gravando, não posso ir até a sala da brilhagem, né, porque essa coisa toda, não deixa a gente sair de casa. Mas enfim, está sendo muito bacana e muito calorento fazer vídeo aqui também. Então eu mereço o seu like para ficar feliz, a sua inscrição no canal e também o seu compartilhamento para que outras pessoas nessa época de quarentena possam aproveitar o tempo estudando inglês, ganhando esse conhecimento. Combinado? Fechado? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês são demais, hein, learners? Thank you very much. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you very much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye. Não consegui me acostumar ainda com essa vibe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho